O que é isso aí? Ela veio te olhar, ó. Você pensa que você não era perigosa, ela veio te olhar. Eu não tenho medo. Ela tá olhando pra gente mesmo, ó. Olha os dentinhos. Você já tá acostumada com o vídeo? Não, ela tá virando de verdade. Oi. Nossa, o Dic de Lé é como todo mundo. Não, ela tá parada olhando pra gente de verdade. Não, ela tá parada olhando pra gente. Não, ela tá parada olhando pra gente.